Lodinato CD, gravando tudo ao vivo Olha lá, medo bobo, a pedido Eita canção, essa é a pedido aí, ó Segura uma hora aí, tá pra apaixonar Ah, esconde voz, eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar E eu pensei que só tava ali, me dano Com a loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo Ela, por conta de outra pessoa É o doce, acaso aí Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Eita canção Esse é o grupo musical Jus, você, graça, Maurício, ao vivo Vamos ao agrande de joga No parceiro Olavo É o nego da caipira aí, ó Esse tom de voz eu reconheço Adelino, rapaz, igreja Vindo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar E eu Pensei que só tava a liberdade Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo Que a gente Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora em que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo do céu somos rosadas Colabora com a gente aí, faça o seu pedido Colabora com a gente aí que a gente fica agradecido, valeu? Vamos lá, mais uma! Alô Cristiane E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela tua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela tua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, menino Carceiro Bil, aí Fica o bota Sombradão, Edson Bradão é o nome dele, viu? Carceiro Edson Bastante vai fazer umas comigo aí também, viu? Isso é cabo bom, isso é moral Eu disse o forró, a gente, os deseclados aí Só a sua habilidade aí Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda E a cabeça não ajuda Loucura Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você Não tem a bola de praia, né? Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora quem é a culpa? A culpa é tua Porque eu se sou Aquela de praia, a Vila Nova, né? A culpa é minha Por me apaixonar por ela Só isso Parceiro Inácio, né? Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei E me detente em você Eita, canção, viu? Aquela de praia Lá de Vila Nova, pra praia aí, viu? Vou mostrar, não vou falar com a presença, senhor É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é tua Por ter esse sorriso A culpa é minha Por me apaixonar por ela Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando é no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Ei, parceiro, aí, toma outro ataque aí, viu? A gente joga Esse é que é venciado, viu? Aí Alô, Dedé Dedé, cabeção aí, lá de Corpo Maçal Alô pela presença, Torre da Paraíba Eita, capa desenrolada, viu? Torre da Paraíba é fera Passeiro Charlando Vamos lá, vai ser mais uma Paredão Lucas, gravações aí Passeiro Menor, olha aí Isso é fé Passeiro Charlando, valeu Amar assim Às vezes dói, sim Mas sem você Não dá, não E eu já tentei Fugir desse amor, é Mas sempre volto atrás Por te amar demais Melhor é encarar você Pois se eu fugir vai ser pior Quero mais ficar contigo Ser amante, ser amigo E viver eternamente esse amor Te amo sim, sim Se não adianta Eu mentir pra mim Eu tô me acordando pensando em você E sem esse amor Não sei viver Você me ganhou Eita, canção Alô, parceiro Francisco Alô, parceiro Francisco Mas sempre volto Mas sempre volto atrás Eu tô me acordando pensando em você E sem esse amor Não sei viver Te amo sim, sim E não adianta Eu mentir pra mim Eu tô me acordando pensando em você E sem esse amor Não sei Parceiro Lá de Caixara Você me ganhou Ei, Davi Juntos, você é classe Maurício Corral, viva Vamos lá, galera Colabora com a gente Faça seu pedido Colabora com a gente É do bom Gente, fica agradecido Valeu Parceiro Edson Brandão Eita, canção Alô, parceiro Dão Falou pelo convite Eita, parceiro Dão Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado E eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrupei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar pra ir Já tô namorando Antes de você aceitar Vou te assumir pro Brasil Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eita, canção Eita, canção Alô, Cristiane A galera da mesa aí, viu Maridão Lucas Cravações aí Tava tudo ao vivo Maridão Lucas Cravações aí Maridão Lucas Cravações aí Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado E eu me sinto bem Você sempre me ganha na manhã E que mistério cê tem E arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Brasil Com você O meu estado Já tô namorando Antes de você aceitar Vou te assumir pro Brasil Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eita, menino Ayrton Mototax Ayrton Mototax Ayrton Mototax Eita, menino Você que vai fazer Banda Luba aí Ayrton Francisco Banda Luba Edson Brandão Aí Também grande vocalista Esse é o grupo fiscal Vivo pra galera Curtindo e se apaixonar Eita, canção Olá, parceiro Francisco Essa é pra você, viu? Eita, canção Olá, parceiro Olavo Lá a gente joga aí Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos teus olhos que não tá afim Toda vez que deida no teu travesseiro Eu sei que na verdade está pensando em mim Eu sei que tuas amigas falam que eu não presto E que o nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na tua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente E ele não merece você E ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E é por isso que não me esqueceu Porque você ainda tá do lado dele Eu vejo nos teus olhos que não tá afim Toda vez que deida no teu travesseiro Eu sei que na verdade está Eu sei que tuas amigas falam que eu não presto E que o nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na minha frente Pra vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu E ele não merece você, ele não merece você Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu E vamos lá, galera, ajuda a gente na caixinha, tá bom? Valeu, parceiro Eita Valeu, Inácio, valeu, viu? Isso é moral Eita, atenção Olha lá pro teclado, deixa eu ver se espantar com ela Eita, atenção Alô, parceiro Bahia, água de couro, Bahia, viu? Eu contentei você, te dei o meu amor Mesmo assim você me machucou Olha como você me deixou Foi um cara legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Senhor! Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Eita, atenção Eita, atenção Eita, atenção Eita, atenção Vossa classe, Maurício, Alvo e vossa, senhor Eu cuidei de você, te dei o meu amor Mesmo assim você me machucou Olha como você me deixou Foi um cara legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Senhor! Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Eita, atenção Ednardo, CD Você gravou tudo ao vivo Alô, parceiro Fabinho Eita, atenção Vamos colaborar com a gente Na caxinha Eita, parceiro Elton dos teclados Esse é moral Parceiro Elton dos teclados Eu sou o Forró E também Marcão Presença Gelson dos teclados Edson Brandão Toda a galera aí viu Alô, Marinho Olha lá, mais uma Tava fugindo da blitz Entra a favela Encontrei ela É ela toda bonitinha De blusa colada Em melissa amarela Daí parei minha nave E que ela tava pinto O volume mais alto Curtindo o som do rock Tava fugindo da blitz Entra a favela Encontrei ela É ela toda bonitinha De blusa colada Em melissa amarela Daí parei minha nave E que ela tava pinto O volume mais alto Curtindo o MC Gui Quando eu te olhei Eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Um grande amor de novela Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Por você Eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Por você Eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Tava fugindo da blitz Entra a favela Encontrei ela É ela toda bonitinha De blusa colada Em melissa amarela Daí parei minha nave E que ela tava pinto O volume mais alto Curtindo o MC Gui Tava fugindo da blitz Entra a favela Encontrei ela É ela toda bonitinha De blusa colada Em melissa amarela Daí parei minha nave E que ela tava pinto O volume mais alto Curtindo o MC Gui Quando eu te olhei Eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser Para ser o teu namorado Vamos viver junto Um grande amor de novela Vem ser feliz comigo Vem serzinha de paz Por você Eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Por você Eu me apaixonei Foi correndo o perigo Que eu te encontrei Entra a canção Alô, Elton, Lúcia, Claros Parceiro Francisco Ela é de pré Eita Esse é moral Parceiro Francisco Olha o meu pai Foi quem me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Olha o meu pai Foi quem me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Sou conhecido Como filho de doutor E aonde eu chego É só assédio Dois de dia No meio da puta E o playboyzinho Estourou Todo arrumado Só com as top do meu lado Sou playboyzinha Na palma Onde eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de doutor E o que eu chego É só assédio Vamos lá moçada Vamos colaborar com a gente Na caixinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colaboração pra gente Vamos ficar agradecido Eita Raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Olha o meu pai Foi quem me quis assim Desmantelado Raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor E aonde eu chego É só assédio Hoje em dia No meio Da putaria O playboyzinho Estourou Todo arrumado Só com as top Do meu lado Sou playboyzinha Pamado Onde eu chego Ei, alô Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como filho de papaizinho Ei, minha canção Alô pra mim Passei o doutor Davi de corpo Fabinho Toda a galera Valeu pela presença E vamos lá Vamos falar com a gente Segura com o passeio Paraíba Pra ajudar os amigos Ei Olha lá Mais uma Eita canção Eita Francisco Agora tá com o tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é bosta Vai doer agora Arruma as minhas malas Estou caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rogina Você descuidou Que eu só queria Um pouco de carinho Fica tranquilo amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole e chora Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Matar minha sede De fazer amor Uou Uou A mala é falsa amor Engole e chora Embora eu não vou Agora vê se aprende A dar valor Matar minha sede De fazer amor Uou Uou Eita canção Daqui a pouco Eu sou se pôrra pedido Alô minha amiga aí Nossa amiga aí Tiago Gustavo Também Nossa senhora Rony A moça de Aroeira E o Alôzão Tá bom A gente tá indo a paraíba aí Seu amigo aí Seu amigo também É Agora tá com tempo Pra me escutar Dizendo que me ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arruma as minhas malas Estou caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Que eu só queria Um pouco de carinho Fica tranquila Amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor E gole o choro Embora eu não vou Agora vê se a brinde A dar valor Matar minha sede De fazer amor A mala é falsa amor E gole o choro Embora eu não vou Agora vê se a brinde A dar valor Matar minha sede De fazer amor Oh, 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 oh Eita, canção Alô, minha amiga É de mar Faz de mar Falouzão aí Almoçada mesmo Acertou aí Da paraíba Viu? Acabou Só lembrando pra galera Que segunda-feira Próxima aí Viu? Valdina O fera dessa classe Aqui Viu? O Rony A galera da mesa Essa é o pedido Francisco Tá com o tempo aí Que a gente canta Pra essa música Vamos ver se dá certo Tá bom? Olha lá É assim, ó Mais um dia Vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Mais um dia Vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Não passo não Em voz de mim Porque não fiz nada Porque você acredita em todo mundo E não confias em mim Em mim Você foi embora e levou uma parte de mim De mim O telefone tocou Será que é teu amor? O telefone tocou Será que é teu amor? Porque você acredita em todo mundo E não confias em mim Em mim Você foi embora e levou uma parte de mim De mim O telefone tocou Será que é teu amor? Será que é teu amor? O telefone tocou Será que é teu amor? Meu amor? Meu amor Será que é teu amor? Eita a canção Apenas a canção Apenas a canção Jovem Te amo, te amo Eu amo você Te amo Te amo Eu amo você Meu coração é quem falar por mim Me deixa assim, apaixonado Não me importa onde a vida nos levar Eu sempre vou guardar Teu lugar que do meu lado Queria todo dia ser a sua companhia O teu amor, tua paixão Quero fazer moradia no teu coração Aqui nessa cidade todos têm felicidade Eu saudade de ele ser Só tua companhia completar minha alegria Assim porque Te amo Te amo Eu amo Você Te amo Olha lá Te amo Eu amo Você Eu vou escandar aí 24 horas mais 48 Tá bom? Isso, olha não, bebê Vem com o Caipi Depois a gente deixar mais caixinha aqui Bom, só não, bebê Vem com o Caipi Depois a gente deixar mais caixinha aqui Vem com o Caipi Vem com o Caipi Vem com o Caipi Aê! Gelson dos Seclados Participação de hoje do forró Sucessar pedido Eu vou te amar 24 horas mais 48 Eu vou te amar 24 horas mais 48 E essa boné do Caipira acaba apaixonada Já lá de jijoca Foi só um olhar E logo eu entendi Que ia ficar contigo Você se encontrando em mim Eu ainda perdendo Ficamos cara a cara Estamos detidos Eu em você Você em mim Não sei Já sei que foi assim Eu em você Eu em você Só sei que foi assim E agora A gente é toda hora 24 horas Um lado Outro Eu vou te amar 4 horas mais 48 Eu vou te amar 24 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 horas mais 48 E logo eu entendi E logo eu entendi Agora eu lembrei da mulher Andando em mim Eu ainda perdi Ficamos cara a cara Estamos detidos Eu em você Você em mim Só sei que foi assim Eu em você Eu em você Você em mim Só sei que foi assim E agora a gente é toda hora 24 horas Um lado Eu vou te amar 24 horas mais 48 Eu vou te amar 24 horas mais 48 Eu vou te amar, vinte e quatro horas mais quarenta e oito Eu vou te amar, vinte e quatro horas mais quarenta e oito Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som no porta-malas tocando o borrão pegado Aí eu percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela acertou o convite, a gente foi e caiu na para Três carras de vinho e ficou mal intencionada Maluca no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô vendendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô vendendo Pode ter, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Alô Zão Comparinho, olha que a presença Alô Rafael Neves, Jota Velho Lago Grande Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta amado, o som pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Chamei ela pra sair Ela acertou o convite, a gente foi e caiu na farra Três carras de vinho e ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela subiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô vendendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeda, tô vendendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Valeu, Maurício do Borró Deus manos teclados Valeu, parceiro Edson Brandão Esse é o moral Vamos lá, esse é o que tem de lugar e hora aí, viu De lugar e hora Vamos lá, vai ser mais uma Sempre linda pra vocês aí, né? Bora lá Pois é, tá roxeda Eita Vamos lá, galera Vamos colaborar com a gente aí na caixinha Vamos lá O negócio tá fraco demais aí Eita, certo Jesus Saclados aí Esse é o moral Oh Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Cantei agora e ó E vai morar no beco da decepção E você foi A minha vida A pior E que linda E você foi Na minha vida A pior E que linda Eita, Cristiane Jornal da classe Bora, isso é o moral Professor Olavo aí A gente joga Você morava no meu coração O tempo todo a chave O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e fazer o que der e fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no beco da decepção E você foi E você foi Na minha vida E você foi E você foi E você foi E vai morar no meu coração E vai morar no meu coração E aí o Bill E que boca gostosa Tem gosto de moranguinho O teu beijo é perfeito Combina com a taça de vinho Além do teu corpo A tua boca O teu cheiro As dores de amor Acabou de cheiro Não tem coisa mais linda Que os seus Além do seu corpo A sua boca O seu cheiro E o teu cabelo Aqui ó Do lado Se fosse poder Era a mais linda do mundo Não precisa de jovem E tem um saber puro Você me conquistou Com teu lindo olhar Paulinho Cerveja aqui ó Aqui do lado Aqui ó Minha vaqueira Lindo Quero te amar Minha vaqueira Lindo Quero te amar E que boca gostosa Tem gosto de moranguinho O teu beijo é perfeito Combina com a taça de vinho E que boca gostosa Tem gosto de moranguinho O teu beijo é perfeito Combina com a taça de vinho Além do seu corpo A sua boca O teu beijo é perfeito Não tem coisa mais linda Que os seus Cabelo Além do teu corpo A tua boca O teu cheiro As noites O teu beijo é perfeito Coisa mais linda Que os seus Cabelo Se você fosse Poder Era a mais linda Do mundo Não precisa de jovem E tem um saber puro Você me conquistou Com teu lindo olhar Minha vaqueira Lindo Quero te amar Minha vaqueira Lindo Quero te amar Minha vaqueira Lindo Quero te amar Passeio Olavo Negra do Caipira Nego Esse cabo desenrola Seguindo o parceiro Tá roxedo Tá pedido Lá pro Gabrielzinho Cabelo rapariga de pré Tá roxedo Seguindo Tá pedido Alô parceiro Francisco Valeu parceiro Galo de pré Valeu Fazer que tá roxedo Tá pedido Olha lá Fazer que tá roxedo